Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo um resumo pra vocês do RMR e a gente teve a finalização do segundo dia, segunda rodada, do RMR Europeu A. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, galera, sem mais delongas, porque, cara, é muito vídeo pra trazer, é muito conteúdo, peço que vocês deixem o like aqui embaixo e também se inscrevam no canal pra continuar acompanhando essa cobertura insana. Vamos ver os resultados de hoje aqui no RMR Europeu A. Lembrando que o A é o que tem quatro vagas pra Legends, tá, galera? Então, vamos lá. Nip conseguiu mais uma vitória, dessa vez, pra cima da Bad News Eagles 16x7, que eu comentei ontem com vocês. Era uma partida bem simples pra Nip hoje. Amanhã enfrenta a Cloud9, galera, às 9h45 da matina, pra saber quem que é o primeiro time Legends aí a chegar no Major, tá, galera? Interessante aqui uma partida que eu dou a preferência pra Cloud9 na vitória, tá? A Cloud9, por sua vez, ganhou da G2, 16x13. Também tinha comentado que era bem possível que eles ganhassem da G2, principalmente pro CMD1 e tudo mais. E foi um placar apertado até, né? A Cloud9 deu uns vacilos ali, mas conseguiu a vitória. Enfrenta a Nip amanhã, como eu já falei. A Sprout ganhou da Spirit também, comentei isso ontem. Esse time da Sprout, ele tá perigoso, tá interessante. E amanhã enfrenta a Phase às 8h30 da manhã. Eu tinha falado que a Cloud9 e a Nip seriam um dos primeiros? Na verdade, esse aqui é um dos primeiros, galera. Então, cara, é pra Phase ganhar, mas eu não duvido, do jeito que a Phase tá jogando, que a Sprout ganha. Tem que ficar de olho nesses rapazes aí. E por falar em Phase, ganhou da FNESH, que por 19x17. Cara, mais um jogo pegado, mais um jogo que estava prestes a perder, se não fosse o menino Ren ali, o jovem Ren, ganhando um round de Tech9, fazendo 4 kills. A gente vai ver logo, logo esse clipe. E amanhã enfrenta a Sprout, 8h30. A G2, que perdeu pra Cloud9, amanhã, 7h15 da manhã, enfrenta a OneWing, galera. Então, cara, a G2 deve ganhar, mas eu não duvido também que aconteça alguma zebra por aí. A FNESH, que acabou perdendo pra Phase, enfrenta a B8 às 6h da manhã. Uma partida fácil pra FNESH. Acredito que a vitória vem bem tranquila. A Spirit, que perdeu pra Sprout, enfrenta a Gamer Legion às 6h da manhã também. Então, mais uma partida aqui que eu não sei dizer quem vai ganhar, mas quem ganhar vai estar no 2-1, o que deixa aí a beira da classificação. Astralis, deu sorte, né? Vai enfrentar a Bad News Eagles às 6h da manhã também. E, galera, deu sorte por quê, mano? Que a Bad News Eagles, cara, não é um time forte. E a Astralis tá com o stand-in, tá sem o config. O Mister que tá jogando no lugar dele, inclusive, tá jogando bem. Mas, né? Astralis aí, a beira da classificação pro Major também, é provavelmente amanhã. A Gamer Legion, no caso, a Astralis hoje, tá, galera? Se se dimensionar, a Astralis ganhou da Eternal Fire por 16x9. E a Spirit perdeu pra Sprout 16x12. A gente já tinha falado sobre isso, né? O CT da Spirit ali, aliás, o TR da Spirit continua fraco, né? Lembram que eles eram um time muito forte de CT? Continua fraco. Ainda mais fraco, quem sabe agora, sem o Dexter. Então, vamos lá continuar. A Gamer Legion ganhou hoje da Aurora 16x10. Amanhã enfrenta a Spirit. OneWin acabou ganhando da Forze de virada, 16x14. A Forze acabou entregando mais um jogo aí, né? Já entregou um ontem, entregou outro hoje. Bad News Eagles, a gente já comentou. B8 ganhou da X-Tatic por 19x16. Esse jogo aqui foi bizarro. Uns refs bizarros da Nucky aí, de 13x2 de CT. Que teve aí ainda OT. E meio parecido, inclusive, com o jogo da Imperial contra a Noviseta, né? Mas, deixa isso pra depois que vai ter um vídeo do RMR das Américas também. A Forze acabou entregando. Mano, duas entregadas da Forze aqui, galera. Tenso. Eternal Fire enfrenta a Aurora amanhã às 21h45. A Forze enfrenta a X-Tatic. E aí, fechou, né, galera? A gente já tem aqui os outros resultados que a gente já tinha comentado. É isso, então. Alguma surpresa pra vocês, galera? Eu acredito que não, né? Principalmente que no 2-0, Nip, Cloud9 e Phase são equipes que eu tinha colocado como equipes que passariam tranquilamente aí pro Major. E eles já estão aqui rumo a isso. Aí tem mais a Sprout, que eu também coloquei como uma equipe que passaria pro Major. Então, essas quatro aqui não me decepcionaram no final das contas, apesar da Phase não estar jogando bem, né? Então, é isso. Vamos pros highlights. Vamos lá, galera. Começando aqui com o jogo da Forze contra a OneWin. Lembrando que eu deixo os jogos que eu tô mostrando aqui na tela na descrição com o tempo certinho de cada um. E também na linha do tempo do vídeo pra vocês acompanharem mais facilmente, beleza? Vamos lá. Esse é o jogo que a Forze entregou, cara. Eu não lembro o placar ao certo que tava, mas se eu não me engano era... Cara, 13x7, algo assim? Não, ele estava pensando que alguém ia pôr ele. Agora ele vai entrar para o Pico, mas sim, isso tem que ser um peito perfeito. Ah, lá ele é! Ele conseguiu, ele conseguiu. Double kill para o Shelfie, bem jogado. Belo clutch do Shelfie aí, cara. Pena que não adiantou muito, né? Nossa. O rapaz tá brilhando, hein? Um trocadalho. Não é bem trocadalho, né? Mas enfim. Glowin. Mandou bem o Glowin aí. E o Deco, galera. Olha o Glowin aí, ó. Olha, ó. Esse é o Lollipop 2K, mano. É o Lollipop... O Pirulito. Pirulibe. E o Deco era do lado ali, né, galera? Pessoal meio novo aí no cenário, né, gente? A gente não viu muito eles. O Deco é esse aqui, ó. Pra quem não conhece o Deco... Ali, ali, ó. É o Cruella, né, mano? Cruella Style. Metade branco, metade preto cabelo. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá. B8 contra a X-Tatic. Vamos conferir os clipes aqui. Jogo bizarro isso aqui, mano. A B8 virou 13x2 CT. A X-Tatic conseguiu levar pro Overtime. E aí a B8 ganhou. Tipo, foi só chegar no Overtime que a B8... Estraçalhou no TR. Bizarro, mano. Deixaram os homens sonhar. Cara, essa bang que eles fizeram ali... Ela cai dentro do duto. Ela bate no teto, cai pra duto. Mano, coisa de doido. Bom clutch do Wrinkle aí, né? Pegou os caras com as carças na mão. Fazendo atrapalhada. Palhaçada. E vamos lá. Alex 666, mano. Esse time é perigoso, velho. Caralho. Esse Cabby joga bem. Esse Cabby aí é o melhor jogador, né? Do time da X-Tatic disparado, mano. Aí, ó. Mandou bem. Bom clutch dele. Bom clutch. Vamos lá. E agora a gente vai ter um Ace do Cabby. É contra a Echo? É, mas foi bonito, né? Um pente só. Três HSs. Uma pilha de corpos ali, velho. Na portinha. Caralho. E é isso. A Aurora contra a Gamer Legion. Vamos acompanhar o Kios. Aí, olha que bolinha aqui. Delícia que é outra. E os caras tão miados, mano. Ó. Olho no pixel da Smoke, hein, gente? Olho no pixel. Olha aí, ó. Cara, foi quase, mano. Foi quase. Bela tentativa aí do Kios. Esse cara é bom, mano. Esse Sewee aí. Sewee! Ele é bom pra caralho, mano. Eu não lembrava, mas ele era do Mouse Academy, velho. Então, a gente tem aí o Sewee, bom jogador do Mouse Academy. O Torze, JDC e Exertion, que estão aí no time da Mouse, esses outros três. Só tem um cara ainda que não apareceu, que era o outro, que eu não lembro o Nick. Mas, pessoal do Mouse Academy aí, né? Mouse NXT, tá mandando bem, galera. Astralis contra Eternal Fire. Vamos conferir aqui o que rolou. Vamos lá. Astralis conseguiu mais uma vitória, né? Tá com o placar de... 1-1 agora? Astralis? Acredito que sim. Então, não é mais uma vitória, né, o burrão? É a primeira vitória. Deu sorte, né, galera? Vai enfrentar a Bad News Eagles amanhã? Ó os Antares. Como dizem os brasileiros, os Chantares. Os Antares é bom pra caralho, velho. Olha esse Blame F rataria, velho. Agachado dentro do bomba, igual um corno. Eu falei pra vocês ontem, né? Se o Blame F for perder uma partida, ele vai levantar, vai bater em todo mundo e vai ganhar. É parecido com isso aí, velho. Ele já fica escondido pra dar tempo dele ir lá, dar uns pedala-roabinho no pessoal, né? Daí volta. Tô falando pedala-roabinho aqui, mas quem sabe a maioria da galera que me assiste nem sabe que porra é essa, né? Mas, enfim. Vamos lá. Spirit contra Sprout. Chopper. Tony Tony Chopper. Lá vai. Cara, como que o Chopper vai ganhar esse round, velho? Não, impossível ganhar esse round, mano. Como que o Chopper vai ganhar esse round, cara? Agora eu entendi como que ele vai ganhar esse round. Mano, que tiro lindo no cara do bomba, velho. O cara que tava no new, mano. Mal deu pra nós ver o maluco. Tony, Tony Chopper, você é um monstro. Não é só no tamanho, não, meu amigo. Caralho, gente. Que isso? Ai. Patsy. Patsy. Quatro kills do Patsy. Patsy mandando bem, né, galera? Continuando as boas performances que teve com a Spirit aí no outro Major. Mas eu não sei se essa Spirit aí vai conseguir passar não, viu? Phase contra Fnatic. Vamos lá, galera. Nossa, Nicodos matou ainda, graças a Deus. O Broke marotou? Não marotou, não. Os caras vão pegar o Broke, velho. Broke, cara, dá a chance pro menino que ele não ganha qualquer round, velho. Cê é louco. Aqui é um Acezinho do Mezzi, que a gente já não vai pegar as duas primeiras kills, né? Mas o que importa é ver o resto. Eita. Olha esse Mezzi safado, cara. E a Face virou esse jogo aqui 10x5 de CT, ganhou o Pistof com 11x6, perdeu o forçado. Então a Face tava com o jogo na mão, né, cara? Ai, meu Deus. Caralho, mano. Cara, essa última kill foi muito hard, velho. Criminoso ficou morto no chão. Vai ter um replay aqui do Rain. Que tiro esquisito, velho. Menino Rain, né, eles, velho. Grande jovem Rain. Faz chover. Nip contra BNE, né? Bad News Eagles. Jogo fácil pra Nip aí, gente. E o Rez farmando, né? O Rez é o jogador que brilha em fase de grupo, em jogo que não importa muito. Esse é o cara. Ele vai brilhar, ele vai matar geral. Vai papar o Zeco. O KD vai ficar lá em cima. Mas quando mais importar, ele vai azedar. Pode ter certeza disso. Nossa, Rez. Tô falando, quando precisa ele faz o quê? Olha isso ali, velho. É assim nos playoffs inteiro, tá ligado? Teve um lapso agora. Juan Flateru. As trades foram a favor da Nip, né? Por incrível que pareça. Não parecia que é aí, velho. Depois das kills do Juan Flateru. Vamos lá. O time da Nip me surpreendeu, ficando 2-0. Mas também eles pegaram adversários mais fracos, né? Então, pegaram a Astralis desfalcada e a BNE, galera. Tipo, por Astralis ainda foi um jogo apertado. Então, não dou muito valor, não, galera. Mas, tá lá. Nip provavelmente vai estar no Major, sim. Olha o Rampos aí. Jogando safe, né? 16 de vida. Não dá pra cagar muito, não. Bom clutch do Rampos, galera. Bom clutch do Rampos. E aqui a gente vai pra última partida que a gente teve do Grupo A, obviamente, né? G2 contra Cloud9. Cloudjão fazendo crime na G2. Parecia que o jogo ia ser bem mais tranquilo do que foi. Acho que chegou o momento a estar 8x3 pra Cloud9 aqui, galera. Mas a G2 acabou buscando o jogo ainda. Então, interessante. Essas Bang é muito perfeita, cara. E o Suvaqueira também não perdoa, né, velho? 3 kills pra ele. Mais uma boa performance do Suvaqueira. Esse ano o Homem tá arrebentando. G2 contra o Flank. A bomba já estará plantada e, nesse momento, eu vou ter sorte de ganhar uma. Espeitado agora, o Dink tá muito bom. HOOXY! Sim, isso vai... Isso vai dar algum dano. O Smoke está na frente. Shiro. Feliz de lutar perto aqui. Hunter vem aqui do outro lado. Isso é o que é isso. Ele põe algo e quase poderia ter tido. Boa trade do Shiro ali, gente. A C4 tava pra ele? Tava na frente. Ah, ia ser de boa pro Shiro ganhar esse Clutch ali, que ainda riscou aparecer no Bomb ali, velho. Engraçado, mano. Porque eles não tavam, tipo, comitados a ficar no rato ali. Comitados, uma palavra meio estranha, né? Mas... Shiro tinha smoke, tinha um monte de coisa pra fazer ali. Não quis fazer, mano. Preferiu ir pra bala e fez merda. Nossa, Monezzi. Monezzi do céu, o que você tá fazendo, cara? Parece o Lusca. Lusca, salve o Lusca. Perdidaço no meio, né? Sem mirar em lugar nenhum. Lusca, eu posso fazer uma jogada assim. Aqui é a sequência daquele round, né? Nossa. Essa aqui no Nico foi difícil, velho. Já era, meu filho. Justin Savage, você está morto. O Hobbit está na área. Menino Hobbit aí, né, galera? Mas é assim que a gente finaliza o nosso react do segundo dia pro Grupo A do RMR Europeu. Não teve tanto clipe bonito assim, mas foi o que deu pra separar. Só pra dar um resumo realmente pra vocês sobre o que aconteceu. E no vídeo, igual eu já falei pra vocês, vai estar o tempo certinho. O placar que as equipes estão também, pra vocês irem acompanhando mais fácil. E amanhã a gente traz mais um vídeo desse grupo aqui. E hoje ainda vai ter o das Américas e do RMR Europeu B. Fiquem ligados. Galera, tamo junto. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. E aí